Roberta Sá! Roberta Sá! Vambora! Vou até mudar o chapéu Um, dois, um, dois, três Deixa só pra lá Procurando um burro, meu amor Onde está, meu Deus? Mas que felicidade Te encontrar nessa cidade Com essa cara linda O sol do meio-dia Ebolando na avenida Pra desgraça e glória Dessa vida Procurando por você Meu amor, onde está, meu Deus? Mas que felicidade Te encontrar nessa cidade Com essa cara linda Há quase meio-dia Ebolando na avenida Pra desgraça e glória Dessa vida Deixa o barter Deixa o sol despegar Deixa o coração bater Se despedaçar Chora, recorre, sangrar Deixa sangrar Deixa o carro apagar Procurando por você Procurando por você Meu amor, onde está, meu Deus? Mas que felicidade Mas que felicidade Te encontrar pela cidade Aê, Roderick Shea Aê Roderick Hech��� Cê bola aqui com o nosso ribarrista Procurando o povo, meu amor, onde está meu Deus? Ah, que felicidade, encontrar pela cidade, tragar pra lhe dar o sol do meio-dia. Revolando na avenida pra ver a história dessa vida. Deixa o mar perver, deixa o sol despeitar. Deixa o coração bater se despedaçar. Chora, recorre, agora deixa sangrar. Deixa o caravão passar. Deixa o caravão passar. Deixa o caravão passar. Deixa o caravão passar. Valeu, papá, gente, que caravão lindo! Bom caravão!